Senhor presidente, Regílio Becausa, ora conduz a casa legislativa, demais vereadores em plenário, comunidade aqui presente, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, TVL, boa tarde. Hoje, primeiro, presidente, eu gostaria de parabenizar o tenente coronel Luiz André Pena Viena de Oliveira, que fez essa linda homenagem ao Cabo Maciel. A gente sabe o quanto a polícia tem lutado para fazer os seus trabalhos. A gente aqui, há muito tempo, desde 2017, cobramos por diversas vezes mais efetivo na cidade de Blumenau. Eu sei que é difícil a situação que se encontra, talvez, pode até ser que na minha fala já pode ter capturado esse fugitivo, mas eu digo que a região das Itopavas está bem apreensiva. Eu estive nas ruas, final de semana, duas vezes fui parado nas barreiras, a polícia tem feito o seu trabalho, mas é uma hora complicada, complicada, prender um fugitivo, do porte desse fugitivo, demonstração que a nossa cidade, diversos acessos de saída das cidades estão abertos e, em qualquer momento, ele pode se deslocar para outro município e acabar escapando. Mas, torçamos que consiga capturar esse fugitivo, para que também a população consiga dormir sossegada. Ali na região das Itopavas, eu sei que o povo está apreensivo, o povo está muito preocupado. Seguindo, primeira foto, Ari, por gentileza, agradecendo o pedido que encaminhamos semana passada, do loteamento em Indenápolis, líder do governo. O senhor tem sido ágil nesses pontos, agilizando o mais rápido possível. Fomos atendidos, a comunidade agradece, agradece o acesso do loteamento em Indenápolis, onde eu residi por alguns anos, onde começou a minha história nas Itopavas. O asfalto foi recuperado já na sexta-feira. Seguindo outro pedido também, Rua Professor Jacob, 1240, a próxima foto ali também foi recuperada, aquela cratera que eu trouxe, tinha que ser urgentemente tampada, aquela cratera, e foi também feito esse trabalho. Também agradeço mais uma vez o Fernando, que cuida desse setor lá no seu URB, o Ricardinho e toda a equipe que rapidamente sanou esse problema na professora Jacob Inês. Outro pedido também, finalizaram, terceira foto ali, finalizaram a tão sonhada, a Rua Carlos Krieger. O asfalto que precisava ser colocado nesse pedaço ali foi feito, também no final de semana, praticamente, sanando o problema. Agora, eu peço encarecidamente, agora é a vez da Celeste que fazia a parte dela. A rua agora, para ser finalizada, talvez pode até hoje ter retirado os postos, mas tem em torno de 10, 12 postos ali, que precisam ser retirados urgentemente, para que a empreiteira possa concluir a via e deixar a obra com qualidade, porque quanto mais tempo demora, mais risco se corre na via, porque a via não está sinalizada, não tem faixa ao longo da via, e com essa chuva, com certeza, o risco é pior. Então, Celeste, se mobilize, Varela, eu acho que já foi feito esse pedido, vamos agilizar o mais rápido possível. A próxima foto também, estive fiscalizando a finalização da Rua Marconi, na Itapaua Central, o recurso do senador Jorginho Melo, praticamente está quase concluída, só um mau tempo, acabou paralisando as obras, poucos metros e a parte da calçada ali, mas, logo, logo, essa via também vai sair do papel. Agradecer ao senador Jorginho Melo, esses recursos que foram encaminhados via senador, via deputado Ivan Nassi, que lutou junto para que esses recursos viessem. Mais um sonho da comunidade, mais uma rua saindo do papel. Próxima foto também, Ari, eu participei, a Ação Solidária na Vila União, quero que agradecer a Otila, a Dete, toda a sua equipe, meu assessor Zélio, participou também, Bingo, Pastelada, Brechó, em prol de uma família ali da região, lotou aquele clube, o espaço ali da Associação de Moradores, aquele golpão ali, lotou em prol de uma família da região. Otila, que é guerreira, ela procurou o apoio de todos os vereadores, mais vereadores ajudaram, o importante é essa demanda que associações de moradores e a população, os líderes comunitários fazem em prol, da população mais necessitada de Blumenau. Seguindo a próxima foto, também importante, senhores vereadores, eu acho que temos que fazer uma divulgação maciça, maciça, 320 novos casos em uma semana de dengue na cidade de Blumenau. Cresceu barbaridade a dengue, 63% o aumento de casos confirmados, o Sessori tem aquela foto para colocar, que saiu a matéria hoje. Temos que mobilizar, mobilizar os vereadores para que levem a informação, que nem o líder comunitário, o Marcos, está aqui em plenário, para a comunidade, para a comunidade da região dele, que realmente deixem os voluntários, os colaboradores, os servidores entrarem na sua casa, porque se você não deixar entrar, o vizinho vai deixar e a água acumulada vai acabar o mosquito pegando o vizinho. Os casos estão crescendo, barbaridade, mas vamos fazer a nossa parte, nossa parte que é a própria população, ter a consciência que tem que combater esse mosquito, porque cada vez mais vai estar crescendo e os casos vão aumentando. A gente sanou o problema do Covid, e agora temos mais um outro problema, que de repente a mosquita da dengue vai começar a criar em Blumenau. Só um minuto para concluir, presidente, por gentileza. Obrigado, senhor presidente. Um minuto para me concluir. Eu queria, senhores vereadores, é importante repassar a vocês, eu acho que as denúncias que eu fiz recentemente, naqueles cargos fantasmas, agora o caminho agora é a comissão de ética, a comissão de ética que deve ser formada daqui a alguns dias. Tomara que vocês tenham a consciência de analisar bem esse processo. E quero deixar bem claro a cada um de vocês. Fiz o mesmo protocolo no MP. O MP vai investigar. Se aqui, por ventura, alguém quiser passar a mão na cabeça, alguém quiser simplesmente tirar o corpo fora, eu tenho certeza que o MP não vai tirar. Não vai tirar. E está bem claro, eu protocolei um segundo processo direto na diretoria, ao qual tem mais algumas provas, essas também foram para o MP. Espero que seja apurado, espero que esse servidor devolva todo o recurso, o recurso que ele utilizou, batendo o cartão ponto, indo dar aula na UniaSelv, indo no fórum, fazer ações, que devolva todo o recurso, não é só aqueles três, quatro que estão ali. Bem claro. Tudo que consta no processo. E eu tenho certeza que o MP vai investigar a fundo esse processo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Obrigado.